Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí, ó. Dobrando minha motivação, batalhei, conquistei, Deus é meu guia, de noite e de dia, superação, pois eu sou vencedor. Então olha na cara do moleque que cresceu e venceu na vida, dobrado toda minha motivação. Conquistei a Evoque e a Porsche, e de mil e cem pra acelerar no domingão. Beijar quem realmente estar ao seu lado, e a inveja derrubei com sorriso na cara. E te revoque, tô derrubando lágrimas. Porque no passado foi muito sofrido, é. Mas hoje sou forte e tô blindado de toda maldade, superação, pois eu sou vencedor. Então olha na cara do moleque que cresceu e venceu na vida, e venceu na vida, dobrando toda a sua motivação. E venceu na vida, e venceu na vida. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Dobrando minha motivação, batalhei, conquistei, Deus é meu guia, de noite e de dia, superação, pois eu sou vencedor. Pois eu sou vencedor, então olha na cara do moleque que cresceu e venceu na vida, Dobrando toda a minha motivação, conquistei, a evoca e a porte, e de mil e sempre acelerar no domingão. Beijar quem realmente estar ao seu lado, dobrando toda a sua motivação. E venceu na vida, e venceu na vida.